Ser transportado para um maravilhoso mundo mágico, salvar a donzela em perigo, encontrar poderes capazes de lhe fazer voar, ser um grande herói. Esse é o maravilhoso universo que Super Mario Bros 3 apresenta e você confere a história completa e curiosidades aqui no canal. Eu sou o Vívio e você está no Joint Story. Vem comigo! Super Mario Bros 3 é um jogo de plataforma lançado em 23 de outubro de 1988 no Japão para o nosso estimado Nintendinho. No game, o jogador, que pode controlar tanto Mario quanto seu irmão Luigi no modo para dois jogadores, tem a missão de salvar o mundo dos cogumelos e a princesa Peach das garras do principal antagonista da série Mario Bros, o Bowser. Na sua fase inicial de criação, o game contou com mais de 10 pessoas na equipe de desenvolvimento. Tendo o genial Shigeru Miyamoto na liderança, que foi responsável pelos principais sucessos da Nintendo até então, como Donkey Kong para Arcade e o próprio Mario Bros 1. Takashi Tezuka era o braço direito de Miyamoto, bem como o diretor de desenvolvimento de Super Mario Bros 3. O desenvolvimento de Mario Bros 3 levou mais de dois anos para ser concluído, e custou para a Nintendo a incrível quantia de 800 mil dólares. A equipe tinha em mãos o grande desafio de surpreender com o game, e isso me remete ao fato de que, ainda no início do projeto, chegaram a planejar Super Mario Bros 3 em visão isométrica. A perspectiva isométrica é utilizada quando o desenhista quer causar a impressão de três dimensões, altura, largura e profundidade, em um desenho de duas dimensões que possuem apenas altura e largura. A equipe abortou a ideia de produzir Super Mario Bros 3 em visão isométrica, pois era muito difícil posicionar os pulos do game e manter a fluidez. Mas, mesmo assim, você pode observar nessa tela aqui, que é a tela de título do game, onde o piso quadriculado possui uma visão isométrica, ou seja, alguns detalhes do projeto original ainda foram mantidos. Super Mario Bros 3 foi projetado para atrair jogadores de diferentes níveis de habilidade. O que isso quer dizer, Visio? Quer dizer que nas fases iniciais o jogo será mais fácil, com várias vidas extras para você recolher no caminho, ensinando o jogador que não é acostumado com a mecânica a evoluir conforme o game for apresentando dificuldades maiores. Isso é tão verdade que, com receio de os ocidentais não gostarem da dificuldade presente na versão japonesa do game, a Nintendo decidiu facilitar ainda mais ao localizar o jogo no ocidente. Uma das decisões tomadas para a versão americana ficar mais fácil foi a de aumentar a quantidade de hits que o Mario recebe antes de morrer quando ele possui um power-up. Se você estiver com a roupa de Tanuki e tomar um dano na versão japonesa do game, você se torna automaticamente um Mini Mario, e com mais um hit você morre. Na versão americana você toma o hit e ainda se mantém como Super Mario. É só no próximo hit que você vira Mini Mario e depois você perde uma vida. Miyamoto revelou que na época não estava apenas dirigindo o projeto de Super Mario Bros 3. Na verdade, ele participava ativamente na supervisão de pelo menos mais 5 projetos dentro da Nintendo, que incluiu entre ele Super Mario World e Zelda A Link to the Past, ambos para o futuro console da Nintendo, o Super Nintendo. Parte da sua rotina matinal ao chegar na Nintendo para trabalhar era visitar cada um desses projetos e ajudar com correções, elogios e, é claro, novas ideias. Uma delas deu origem a esse personagem aqui, que Miyamoto diz ter se utilizado de uma memória nada agradável da sua infância. Referente a um cachorro que vivia em sua vizinhança, que correu em sua direção para atacá-lo, mas devido a sua corrente ser curta, Miyamoto conseguiu escapar. O fato de o personagem estar preso em uma corrente se deve à agressividade enorme do inimigo. Outro inimigo que teve uma criação no mínimo curiosa é o Buu, esse fantasminha aí que persegue o Mario quando ele não está olhando. Dizem as más línguas que Buu é uma referência à esposa do diretor Tezuka, esposa essa que era muito envergonhada, mas ficava muito brava quando ele trabalhava até tarde. Miyamoto também queria, desde Super Mario Bros. 1, que Mario tivesse um companheiro dinossauro. Durante o desenvolvimento de Super Mario Bros. 3, Miyamoto mantinha em sua mesa diversos rascunhos de ideias que estava gerando. E entre elas, estava esse rascunho aqui, onde o tal dinossauro apareceu novamente e deveria estar incluído no jogo Super Mario Bros. 3. Devido às limitações de hardware da época, não foi possível fazer tal inclusão, mas o diretor Tezuka sugeriu que ao invés de Mario controlar o dinossauro, ele poderia simplesmente se fantasiar de animal. Assim surgiu o conceito que deu origem às roupas de Raccoon e Frog. Uma outra curiosidade, no mínimo estranha, era o power-upper que transformaria o Super Mario em um centauro. Dá pra acreditar? O centauro seria um power-upper no mesmo estilo do Tanuki Switch, que foi baseado nesse incrível carinha aqui, presente no folclore japonês. A ideia era trazer outras criaturas mitológicas e Centauro quase se tornou realidade. Certamente você já notou que o Super Mario Bros. 3 é um dos jogos mais lindos do Nintendinho. Com a ajuda desse chip aqui, o MMC3, o cartucho do game conseguia ter acesso e gerar em tempo real muito mais animações. Também permitia a rolagem diagonal, além de ser possível manter essa tela aqui na parte de baixo do game, que se mantinha fixa, enquanto o jogo corria suavemente na parte de cima. Super Mario Bros. 3 tem toda a informação sobre o enredo do jogo no próprio manual do game. Mas, como diria o meu amigo Beira, quem tinha acesso ao manual naquela época, não é mesmo? Os sete filhos do Bowser, os Copalings, invadem o mundo dos cogumelos, conquistam cada um dos sete reinos, roubam as varinhas mágicas de seus respectivos reis e transformam eles em animais. É aí que Mario e Luigi entram em ação. Notem que a Princesa Peach não foi sequestrada no início do game, e o jogo lhe apresenta isso de duas maneiras. Primeiro, pelo fato de ela enviar os protagonistas para liberar os sete reinos, informação essa que temos acesso através do manual. E em segundo lugar, agora dentro do jogo mesmo, cada reino que você derrota, a Princesa Peach envia uma carta pra você, que contém um item para ajudar na aventura. No sétimo reino, você recebe uma última carta, que é essa carta aqui. Não é mais uma carta da Peach, mas sim uma carta do próprio Bowser, avisando que enquanto você estava fora, ele foi lá, sequestrou a Peach, e ainda por cima propõe um desafio. Ela está aqui no meu castelo, se quiser, tente resgatá-la. Mario e Luigi viajam por sete mundos distintos, todos bem diferentes, com o castelo no final de cada um deles, que leva até o próximo reino. É interessante notar que, em busca de inspiração, Miyamoto e parte da equipe da Nintendo viajaram para as Américas, tentando visitar locais diferentes e aguçar a criatividade deles. Num determinado momento da viagem, eles visitaram nada menos do que a Disney. No centro do parque da Disney, está esse castelo da Cinderela, e ele serve como ponto de ligação entre as outras atrações do parque. Essas atrações também são multitemáticas, como nos reinos de Super Mario Bros. 3. Reinos com temas diferentes ligados por um castelo, apesar de não termos nenhuma confirmação, fica a dúvida no ar. Houve ou não houve inspiração dessa visita à Disney no desenvolvimento dos reinos de Super Mario Bros. 3? Se liga aí nos sete reinos que temos no game. E os reinos são... Grassland, uma terra cheia de mato, para o Mario poder dizer que quando ele chegou aqui, era tudo mato. Desertland, e é aqui que tem umas músicas mais legais do jogo, hein? Waterland, se fase da água é chato, por que não fazer um múltiplo? Um mundo inteiro com fase de águas. Giantland, um mundo feito de gigantes para o Mario, que já não é grande coisa. Skyland, esse aqui tem um castelo que parece um bolo, e eu nunca consigo tirar isso da cabeça. Iceland, que é a terra aí da Frozen, né? Pipeland, um mundo difícil pra caramba, velho, esse aqui é complicado. Darkland, e aí sim, aí sim, aqui o bicho pega, mano. Ah, aqui o bicho pega. Super Mario Bros. 3 trouxe um ar de novidade para a franquia. A Nintendo, após o lançamento de Super Mario Bros. 1, notou o potencial incrível que esse personagem tinha, e lotou as lojas do Japão com milhares de itens baseados no personagem. Mario era um fenômeno sem igual. Uma sequência do jogo era muito esperada, e a Nintendo apareceu um ano depois com o Super Mario Bros. The Lost Levels. Mas, tinha um porém. O jogo era visualmente idêntico ao jogo anterior, além de ser muito difícil. Quando foram localizar o jogo para o ocidente, trazer The Lost Levels para as Américas, o presidente da NOA, Nintendo of America, notou que o jogo, além de ser uma cópia do primeiro Super Mario Bros., era muito difícil para os padrões do mercado americano. Fizeram uma gambiarra na época, e transformaram o jogo Doc Doc Panic, que Miyamoto também havia trabalhado, no novíssimo Super Mario Bros. 2 americano, trocando os sprites, os personagens e mais alguns detalhes do game. Por isso, o Super Mario Bros. 3 tinha uma missão difícil nas mãos, e a equipe de desenvolvimento tentou evitar ao máximo qualquer sprite ou algo que parecesse que estavam copiando dos jogos anteriores. E conseguiram isso com maestria. Tudo aqui é novo, os cenários são lindos e você pode notar, em referência ao primeiro jogo da série, que existe olhinhos por todo canto. No primeiro mapa, além de olhinhos, esses arbustos também estão dançando. O jogo usa de maneira sensacional o chip MMC3, extraindo leite de pedra, entregando o visual nunca antes visto em um jogo de Nintendinho. As músicas de Super Mario Bros. 3, compostas por Koji Kondo, são impecáveis. Kondo queria produzir algo novo, totalmente inédito, mas que também remetesse ao sucesso estrondoso que ele alcançou com a música tema de Super Mario Bros. 1. A diferença é que na produção musical de Super Mario Bros. 1, Koji Kondo teve acesso ao game para, então, produzir a música. Para Super Mario Bros. 3, ele produziu diversas e diversas músicas, e contou com a ajuda de Miyamoto e Tezuka para escolherem as melhores músicas para o jogo. Na época, Koji Kondo estava trabalhando muito com percussão, e a música tema de Super Mario Bros. 3 remete a um reggae. Se liga aí! O game possui um level design impecável, sendo considerado na época como o melhor jogo de plataformas de todos os tempos. A física do game é muito boa, a aceleração e desaceleração do personagem são coisas que você sente que estão naturais no game. Além de correr e pular, Mario ainda tem novos power-ups, que alteram completamente o gameplay. Um deles, inclusive, o Raccoon, lhe permite sair voando pela fase e para além dela. Tudo isso logo na primeira fase do game. Essa ideia de o Mario sair voando pela fase quase foi abortada, pois ao sugerir tal power-up, Tezuka foi confrontado pela equipe de desenvolvimento, e eles afirmavam que Se o Mario voar pela fase inteira, todo o nosso trabalho de criação será em vão, não servirá para nada. Mas, ao invés de jogar a ideia fora, diante de um argumento tão convincente, Tezuka se comprometeu a fazer isso funcionar da forma correta. Junto com a equipe de desenvolvimento, ele criou limitadores, e Mario não voaria sem antes atingir a velocidade correta. Além disso, mesmo que corra na velocidade máxima, ele voará por poucos segundos. Pronto, a ideia foi lapidada, ao ponto de se tornar viável, e veríamos Super Mario voando pelo cenário. Incrível! Lembro muito bem as primeiras vezes que joguei Super Mario Bros. 3, e posso assegurar que, na época, era uma das coisas mais incríveis que vi nos games. A quantidade de power-ups, caminhos escondidos, era surpreendente. Lembro da vez que, jogando na fase 3 do primeiro mundo, quase no final da fase, num bloco branco, eu acabei me abaixando para escapar de um guba voador que estava por ali. Fiquei abaixado por poucos segundos, pensando na próxima ação que eu tomaria, quando do nada o Mario caiu para de trás do cenário. Pensei que o jogo havia travado, bugado, tiltado, nem lembro direito qual o termo que eu usava na época, mas mesmo assim, como acontecia em jogos que travavam, eu fui jogando para ver até onde eu conseguia ir assim. Sem saber eu havia descoberto uma área secreta do game, e seguindo para o final da fase, continuando pela parte de trás do cenário, eu encontraria a primeira flauta do jogo, que usei assim que saí da fase e viajei para o outro mundo. Aquele guba voador ali não está lá por acaso. Se abaixarem a primeira reação num jogo de plataforma, quando o inimigo voador está passando. Basta você ser um pouco mais cauteloso, e ficar abaixado por um pouco mais de tempo, para então liberar esse acesso secreto. Genial, não é mesmo? Outro detalhe sobre esse momento de jogatina, quando você toca a flauta em Super Mario Bros. 3, você ouve uma música que foi usada na tela de abertura, de um outro incrível jogo da Nintendo, lançado para a Nintendo 64. Você sabe que jogo é esse? Pense um pouco, e no final do vídeo eu revelo para você. Aqui em Super Mario Bros. 3, você não precisa mais esperar o jogador morrer, para então você poder jogar, como era nas versões anteriores da franquia. Ao passar de fase, o outro jogador já assume controle e pode jogar. As fases também ficaram marcadas com a letra M de Mario, e L de Luigi, além da opção de você poder desafiar o outro player, em uma batalha intensa, que pode fazer você roubar a vez. Tudo isso nos traz à mente que Super Mario Bros. 3, trazia também um cenário competitivo para os jogadores. Seja na quantidade de letras L ou M, que cada um conseguiria por reino salvo, seja em desafiar diretamente via modo de batalha. Era a diversão que não acabava mais. Quando a Nintendo estava planejando trazer Super Mario Bros. 3 para as Américas, isso logo após o lançamento em 1988 no Japão, o mercado mundial de chips de memória estava sofrendo uma mudança drástica. Os preços estavam nas alturas, e o que antes custava 2 dólares, agora estava custando em média 12 dólares. A Nintendo foi obrigada a adiar o lançamento de Super Mario Bros. 3 nas Américas, juntamente com outros jogos que já estavam planejados. Até mesmo Zelda 2 sofreu com isso. E o que a Nintendo fez então? Ela decidiu criar hype. A Nintendo preparou o mercado norte-americano para receber Super Mario Bros. 3, e investiu, pasmem, 25 milhões de dólares em marketing. O resultado, meus amigos, foi genial. A Nintendo lançou esse arcade aqui, que além de conter vários dos jogos de sucesso do Nintendinho, ainda vinha com um incrível anúncio. Super Mario Bros. 3 estava a caminho, e estaria disponível para jogarem nos novíssimos arcades a partir do início da primavera de 1989. No verão de 89, as revistas da época já começavam a trazer matérias sobre o tal Super Mario Bros. 3, e ele estava em todo canto. Eram diversas imagens e detalhes do game pipocando aqui e ali, criando um dos maiores hypes já vistos na história dos games até então. Foi em 15 de julho de 1989, que as pessoas puderam, enfim, ter acesso ao Super Mario Bros. 3 nas máquinas de arcades da Nintendo. Lógico que a notícia se espalhou rapidamente, e todo mundo queria jogar o game. Nesse meio tempo, a Nintendo viu outra oportunidade bater a sua porta. Um filme em parceria com a Universal Studios, que serviria como uma grande vitrine para os jogos da Nintendo, em especial para o Super Mario Bros. 3, que ainda não havia dado as caras nos lares americanos. The Wizard é o nome do filme, e ele conta a história de Jimmy, um prodígio nos games, que junto com seu irmão e uma amiga, vão para um torneio de videogames, onde Jimmy teria a oportunidade de competir, e levar o prêmio de 50 mil dólares. O filme é bem mediano, de ruim para médio mesmo, mas serviu bem para o que a Nintendo desejava na época. Ele é literalmente uma grande propaganda da Nintendo. Vale a pena conferir se você ainda não assistiu, mas a sacada genial mesmo, estava no final do filme, quando no final do torneio, os jogadores competiam, jogando o Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Em 12 de fevereiro de 1990, Super Mario Bros. 3 foi lançado na América do Norte, e em apenas dois dias, esgotou completamente, vendeu todas as 250 mil unidades. Não dá para negar o sucesso do game na época, nem mesmo a genialidade da empresa investido pesado no marketing do game. Mas, mesmo hoje em dia, Super Mario Bros. 3 não para de nos surpreender. Em setembro de 2015, Miyamoto, em entrevista, revelou que toda a história de Super Mario Bros. 3 é apenas uma encenação de uma peça teatral. Sim, você não ouviu errado. Super Mario Bros. 3 é uma peça de teatro, e os detalhes sempre estiveram lá, para você mesmo tirar suas conclusões. O palco, a cortina na tela inicial do game, os objetos presos, o final da tela, as fantasias que o Mario usa, e quando você termina a fase, o que o Mario faz? Sim, ele sai do palco e deixa o cenário. É ou não é incrível? E sabe o que seria ainda mais incrível? Você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Espero que você tenha gostado das curiosidades que eu trouxe aqui, e também que você continue acompanhando o nosso material. Curta o Joincast, siga o TioJoy nas redes sociais, e até a próxima. Mas, dancem antes de deixar vocês com o jogo que toca a música da flauta de Super Mario Bros. 3, que eu falei anteriormente. Fique com o vídeo, e até a próxima. Valeu! Fique com o TioJoy nas redes sociais. 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 Obrigado.